Que Santo Milagroso Meu São Francisco, hoje eu vim rezar Falar contigo neste dia de fé E o meu coração se enche de alegria É o dia mais bonito quando estou em Canindé E o meu coração se enche de alegria É o dia mais bonito quando estou em Canindé Felicidade é sentir a cura Com a alma cura o milagre receber Felicidade é ver que essa multidão Tantando em oração vem agradecer a você Felicidade é ver que essa multidão Tantando em oração vem agradecer a você Que Santo Milagroso Que Santo Milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Que Santo Milagroso Que Santo Milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Meu São Francisco, hoje eu vim rezar Falar contigo neste dia de fé E o meu coração se enche de alegria É o dia mais bonito quando estou em Canindé E o meu coração se enche de alegria É o dia mais bonito quando estou em Canindé Felicidade é sentir a cura Com a alma cura o milagre receber Felicidade é ver que essa multidão Tantando em oração vem agradecer a você Felicidade é ver que essa multidão Tantando em oração vem agradecer a você Que Santo Milagroso Que Santo Milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Que Santo Milagroso Que Santo Milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Que Santo Milagroso Que Santo Milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Que Santo Milagroso Que Santo Milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso Que Santo Milagroso Que Santo Milagroso São Francisco é de fato um santo milagroso A CIDADE NO BRASIL